Vamos lá Deixa eu deixar aqui na página pra poder Fazer o esquema Geralmente eu coloco lá em cima, mas tem nada não, hoje vai ficar aí mesmo Dá uma zoada aqui externa, mas vamos embora Vamo lá Senão não anda o jogo, né? Tomar muito cuidado nessa parte Se puder vai na faca, vai economizando Primeiro venham aqui Vixi, dá uma coceira no meu pé Tomar cuidado nessa parte Tem que ser legal pra não... Já vou certo Dá duas facadinhas pra garantir Já aumentou a potência do meu item de cura O cara vai jogar, coça o nariz Coça o pé Merda, bicho Essa parte aqui tem que ser ligeiro Oi Filha da mãe Calma que eu tenho tudo sob controle Tudo sob controle Era só isso que eu queria Bora morrinha, sa... Credito não, véi O filho da P ficou na frente, véi Simplesmente quando eu fui correr ele não deixou Mentira, bicho Eu já peguei tudo que eu tinha que pegar Agora eu fiquei na dúvida Peguei tudo que eu tinha que pegar Peguei Rapaz, que filho da mãe, véi Peraí, pô, peraí Sai, peste Pronto, eu só queria isso Somente isso Agora venham Bando de miseráveis Vou pegar um por um Vou pegar um por um agora Antigamente eu enfrentava a de lá Uma merda Venha, meu querido Não é isso que você quer? Homem safado Isso, vem aqui Ai Bora, bexiga Oxe Meu irmão, eu não tenho Eu vou dar um Um queima nesses caras, senão Eu vou atingir ele de longe Eu vou atingir ele de longe Ah não, véi Esses caras atrapalham demais, véi Ô, peste Sai daqui, peste Tem um cara que tá lá embaixo Tem um cara que tá lá embaixo, né Tá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, sério isso, bicho? Então deixa eu voltar. Vou voltar e salvar que eu não vou repetir isso não. Esse jogo implica e faz eu voltar tudo de novo se eu morrer ali. Acho que não volta não, pô. Taca peste. Dezoito. Vamos lá, vamos lá. Acho que não dá merda não. Acho que não volta tudo não. Também nem assim não. Vamos lá. Tchau. 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 Ah não, velho. O cara tá apelando demais, bicho. Tem que ver, o outro pode tá vindo pra cá. Que merda do caramba, bicho. Tchau, 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 bicho. Ah... eu vou comprar em prática em uma alta... Ah... eu vou comprar em prática em alta... Ah... Aqui está todas restaleyas? Obrigado! O que você está vendendo? Aqui está tudo? Deixa eu colocar aqui... tem outro eu vou comprar compra compra que eu tô precisando só pode comprar dois não gasta agora não gasta agora não gasta agora não gasta agora não que é prejuízo olha eu dei uma melhorada deixa eu ver quem mais aqui aqui pronto vai ficar melhor agora sim eu vou voltar com tudo agora sim o que é isso aqui olha está minha espera de bichinho gostei viu respeitar estação espera né O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?